Fala aí caçadores, beleza? A gente tá aqui hoje na cidade de Venda Nova do Imigrante, mais conhecido como a Terra da Polenta. Vou mostrar pra vocês aqui, uma cidade bacana cara, essa cidade aqui era uma cidade bem cuidada, bem organizada, acho incrível aqui como que é a área de jardim dessa cidade que é muito grande cara, muito bem arrumado. Claro, aqui tem uns lugares que não dá conta de arrumar, mas é muito bacana. Aqui é muito conhecido como... tem uma... tá até no Guinness né, que é a maior polenta do mundo, sempre tem a festa da polenta né, que eles fazem aqui, é um lugar bem bacana. É incrível aqui pessoal, que eu vejo aqui na região. região o que é uma é uma cidade tem um e tem um instagram aqui e eu acho que o nome eu gosto do instagram se eu lembrar depois eu vou botar aqui na vídeo deixe também na descrição a quantidade de oportunidade de emprego que tem aqui nessa região cara é um absurdo é muito grande mesmo é uma cidade que e pra você até pra você achar lugar pra ficar meio complicado cara quando acha muito caro porque a demanda é muito grande muito grande e aqui tem oportunidade de emprego de todos os gostos aqui o jeito que você gosta de trabalhar com hotelaria que tem muito hotel tem muita pousada tem muito é é lugarzinho na roça assim ele faz uma pousadinha muito bacana restaurantes então se tem hotelaria tem restaurante muito 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 restaurante muito local pra trabalhar quem gosta de trabalhar nessa área de gastronomia é riquíssimo a cidade é colonizada né por italiano né é bem bacana muito bacana muito bem organizado assim cara eu gosto bem aqui dessa região você pode ver que os cantos muito bem feitos muito bem organizado muito bem cuidado mesmo e aí 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 Eu quero agradecer aí Os novos inscritos aí do canal Muito obrigado por chegar até aqui Quero pedir aí galera Quem tá aí, tá fortalecendo o like aí Pra tá contribuindo com o canal Com o conhecimento do canal Quero tá pedindo pra vocês A gente tá seguindo as minhas redes sociais aí O link tá na bio Pode clicar aí Já vai direto pro grupo Pensa me seguir Principalmente no Instagram Que eu tô sempre postando aí O que que eu tô fazendo Onde eu tô Pra você acompanhar em tempo real Onde eu tô Geralmente Eles É Pra quem vai pra castelo Por exemplo É uma opção de você passar por aqui Cachoeira do Pemirinho Pra quem tá cortando É uma cidade que a BR262 Porta aqui É bem interessante aqui Aqui a gente tá passando agora galera Do lado do estádio do Rio Branco Pra quem é do Espírito Santo Sabe aí O Rio Branco foi É Tá bem destacado aí No futebol aí Do estado Aqui Nosso lado direito aqui Tá o estádio aí do Rio Branco Dia de jogo Costuma lotar aí Galera É um gatinho bem forte Bem tradicional Tô passando aqui pela principal galera Aí que você está aí Vendo aí Como é que é a principal da cidade Como eu já gravei vídeo em castelo Já gravei vídeo É Até em Piuma Mostrando pra vocês os desvios da cidade Eu vou Eu vou Eu vou estar mostrando pra vocês aqui É O desvio que eles fizeram também Em Venda Nova Pra você sair fora desse centro aqui Beleza É É um desvio Melhor pra quem tá vindo No caso Sentido Castelo Venda Nova No caso O sentido que eu tô fazendo aqui É sentido Venda Nova Castelo Mas eu vou estar mostrando pra vocês aqui É o seguinte Venda Nova e aqui já tá na saída do caso de venda nova para castelo e já já vou tá mostrando para vocês um desvio que tem aqui que você sai do trânsito ali eu hoje por exemplo tá um dia tranquilo mas às vezes você pode pegar um trânsito de carreta né vindo aqui nesse sentido aqui que tem muita carreta de pedra que passa aqui né vira de castelo o cachoeiro tal então acaba costumando agarrado ele no trânsito ali né eu vou fazer o contorno aqui nesse rosto que o nosso tá pra vocês agora que eu voltei aqui eu tô pegando agora sentido aqui castelo venda nova né para quem tem destino por exemplo por exemplo a br262 e aí vai tá passando por esse esse trajeto aqui aí aqui na frente o que que acontece e se você chegar aqui nesse próximo quebra-mola aqui ó vai ter uma linha aqui aqui a direita ó chegou nesse quebra-mola você já entra aqui a direita se você seguir reto o caminho que a gente veio você passa pelo centro aqui você vai pegar esse que vir aqui ó e é um que hoje na verdade tá até mais movimentado esse caminho aqui mas até um tempo atrás quase ninguém utilizava esse caminho aqui e ele é bom porque ele tira de todo aquele movimento lá do centro você consegue chegar mais rápido lá embaixo na 262 entendeu e aí Essa é uma obra aí Cidade que cresce muito Tem muita gente de fora que vem trabalhar aqui na cidade É que tem muita oportunidade de emprego Eu estava falando isso no vídeo Tem muita gente de fora para trabalhar aqui São empresas boas, não são empresas ruins não Empresas boas Aí ó, então a gente está chegando aqui Quando você chegar nesse local aqui, se você pegar a direita Você vai sair na BR-262 É um caminho até mais rápido Aqui na minha esquerda ficaria a principal de onde a gente veio Aí aqui no caso é sentido único Aí eu vou pegar para um caminho que também vai sair na BR-262 Mas aqui eu vou estar passando do lado da rodoviária Esse trechinho aqui galera, eles estão arrumando Agora que eles estão na galeria Deu um problema desarrumado Eu fico bobo aqui Como que eles fazem as coisas com tanta perfeição Cara, que eu fico bobo Rapidinho estou fazendo isso aqui Aqui galera, a nossa esquerda aqui vai estar rodoviária Aqui na nossa direita tem uma informação turística É difícil você ver em uma cidade Você pode chegar aqui Vende aqui uns artesanatos ali E aqui no caso a gente pegando a nossa direita Já está a BR-262 De uma outra parte de venda nova É uma cidade muito bem estruturada Muito bem organizada Você não vê mendigo aqui Você não vê gente na rua pedindo muito Cara, é raro Às vezes eu vejo e daqui a pouco A pessoa já não está demais Eu não sei se eles conseguem ajuda O que eles fazem para tirar as pessoas da cidade Eu não sei Você não vê isso, cara Você não vê cidade suja, cidade limpa Cara, é muito top, cara Muito top mesmo esse lugar aqui Aqui, ó Passando aqui do lado da igreja católica, né Se você entrar aqui à direita Você vai sair lá no polentão Que é onde tem as festas Centros de eventos, né A nossa direita aqui Sempre que tiver um tempinho Vou tentar fazer um vídeo Igual esse aqui Mostrando a cidade Que às vezes eu geralmente passa mais Por dentro da cidade E quase não tenho tempo De fazer os vídeos Esse, galera De frente aqui, ó É o hotel Esse aqui É um dos hotéis mais famosos Aqui da cidade Que é onde Fica mais gente É que o turista É que o turista vem Geralmente fica E fica nesse hotel aí O nosso direito Agora eu já dei aqui a Praticamente a A volta completa Dentro de onde eu estava vindo Naquela hora Bom, galera Eu vou ficando por aqui Logo aqui na frente Já vai chegar o local De onde eu vim Naquela hora, né E Peço mais uma vez Pra você deixar seu like aí Se você é de Venda Nova Tá vendo esse vídeo aí Deixa nos comentários Diga pra mim aí Quais as coisas importantes Que eu não falei aqui no vídeo Deixa pra gente aí Coloca pra galera aí Os pontos turísticos legais Que as pessoas podem vir Pra conhecer Venda Nova Claro que Muita gente sabe Que Pedra Azul Fica próxima De Venda Nova, né Do imigrante Mas é isso aí, galera Muito obrigado Por ter chegado até aqui Não se esqueça De inscrever no meu canal Não se esqueça De deixar o like E também Me siga nas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau